E aí pessoal beleza Daniel da QSP seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje mais um tutorial sobre os produtos aí da VictorVision a gente vai usar esse displayzinho aqui de 2.8 polegadas para criar um slider para controle de velocidade via PWM de um motor de corrente contínua motorzinho aqui de 12 volts tá então tô com o displayzinho aqui tô com um arduino um shield que é da própria carga VictorVision e uma plaquinha que eu montei aqui né na InfernoLite essa plaquinha que é um drive isolado para acionamento aqui do do motorzinho de 12 volts tá então o PWM né ele é injetado nessa placa tem aqui um óbito acoplador um 6N137 e aqui um MOSFET né um transistor MOSFET para controle aqui de velocidade desse motor bom então olha dá uma olhadinha que legal eu tenho aqui no display um valor né uma espécie de uma caixa de texto onde eu mostro que a porcentagem do cicloativo tá que vai de zero a cem por cento e aqui embaixo eu tenho uma espécie de um track bar na verdade é um slider lá esse componente lá na Unique View que você pode estar usando para fazer controle de luminosidade intensidade de algum dispositivo né ou até mesmo como é o caso aqui velocidade de um motor de corrente contínua então dá uma olhadinha que legal né eu venho aqui ó eu posso jogar aqui em 100% e diminui ó é muito bacana deixa eu aproximar aqui para vocês E aí 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 é isso aí pessoal vamos agora na sequência do vídeo mostrar para vocês tanto a parte da criação da tela né e os ajustes que eu fiz no software Unique View bem como o software no Arduino então vem comigo pessoal não perca aproveitando para se inscrever no canal dá um like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com seus colegas o pessoal é tudo bem então vamos começar a explicar a parte do software tá tanto aqui do da criação das telas no display TFT aí da Victor Vision como também o firmware no Arduino tá bom vocês vão ver que é bastante simples então a gente vai começar explicando primeiro é a tela de fundo do display para isso eu usei esse esse site mesmo que é o figma tá já falei para vocês no primeiro tutorial então quem tiver dúvida vai lá no na playlist da Victor Vision e ver o primeiro tutorial onde eu explico aí como criar as telas nesse nesse software aqui na verdade nessa nesse site que é um figma figma.com tá só fazer um cadastro e aí você cria as suas telas de forma gratuita mas reforçando aqui né já falei uma vez você pode estar usando o seu editor de imagens que preferir seja lá o CorelDRAW o Photoshop ou qualquer outro software que você tem aí tá bom você pode estar usando o software que você precisar aqui no caso eu criei essa tela de fundo aí coloquei aqui o logo da Victor Vision coloquei aqui um texto é logo aqui em cima como se fosse um label né para quem mexe lá com o Visual Studio é como se fosse um label aqui a caixa de texto onde eu vou apresentar e mostrar o valor do cicloativo tá que vai de 0 a 100% e aqui é a imagem de fundo do slider tá bom que eu também coloquei aqui numa cor é aproximadamente cinza tá bom e aqui eu coloquei um texto só para mostrar aí que essa que essa que essa tela aí é o ajuste do penablame do motor tá bom mas uma vez feito isso a gente clica aqui né faz o download ou exporta em jpeg cria essa imagem tá e essa imagem depois a gente gente carrega aqui no software tá então aqui lá no Unique View mais uma vez né eu não vou explicar aqui o a criação do projeto tá essa criação passo a passo eu já fiz lá no tutorial 1 tá bom então quem tiver dúvida como criar volta lá no tutorial da nossa playlist eu mostro como criar um projeto passo a passo no software do Unique View tá lembrando vocês que esse software é gratuito tá só basta você comprar um kit né de desenvolvimento aí que aquele kit que eu já mostro no começo aqui do vídeo tá entre em contato com o pessoal da Victor vídeo vocês adquirindo qualquer produto né você vai ter acesso então a uma licença desse software aqui beleza então uma vez criado esse projeto por display que a gente está utilizando que é um display de 2.8 polegadas aqui no canto é superior esquerdo você clica no botão de adicionar telas né screen e você vai adicionando suas telas no meu caso eu só tenho essa tela aqui só tem uma então criei uma tela e depois eu preciso adicionar aquela imagem que eu criei lá no figma então para isso eu vou aqui envio image resource né e clico nesse botãozinho aqui e adiciono a tela que eu criei ou a imagem que eu criei tá bom então no caso aqui eu já adicionei essa tela aqui tá se você clicar nesse botão vai abrir aqui vai abrir aqui é o caminho vai abrir aqui o explorador de arquivos do índio do windows tá para você pegar e então procurar aqui as imagens do seu projeto tá bom então no meu caso tá aqui em display tft slider images e tá aqui essa tela tá essa tela já foi carregada aqui no meu projeto beleza aproveitando pessoal deixa eu abrir aqui a pasta de projeto tá então eu vou deixar esse esse projeto aqui tanto a parte do display tft tá um projeto lá no unic view como o firmware do arduino eu vou deixar para download aqui na descrição desse vídeo beleza então aqui pessoal falando já um pouquinho aqui aqui né da pasta do projeto do unic view ele vai criar todos esses arquivos aqui tá aqui tá o projeto do unic view e aqui eu tenho todas as pastas que a gente pode estar utilizando caso você utilize na caso você precise usar os recursos do de componentes do unic view então por exemplo tudo que for imagem vai ficar ficar nessa pasta aqui tá tudo que for fonte vai ficar nessa pasta aqui tá isso é feito automaticamente pelo software tá por exemplo ícones vai ficar nessa 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 pasta aqui inclusive os o ícone né eu carreguei já um ícone de um exemplo anterior que são esses ícones aqui tanto horizontal como vertical tá no meu caso só tô utilizando o utilizando o slider horizontal onde que tá isso né então isso vai tá aqui ó viu aí com o resource beleza então já tá aqui a gente pode ver aqui tanto o horizontal como vertical e a mesma coisa vai clicar aqui né em create new icon depois vai abrir o uma tela para você abrir o explorador de arquivos e você adiciona colocar aquela tela que a gente mostrou para vocês aqui ó tá vai escolher esses caras então isso significa que você pode tá utilizando aí qualquer editor de texto para você criar os seus ícones criar seus seus sliders seus componentes que vão ser utilizados tá bom bom feito isso eu já adicionei isso aqui eu coloco primeiro pessoal aqui um slider input esse slider input está aqui nessa parte amarela tá então você vai colocar aqui no slider input eu coloquei esse slider input aqui pessoal como slider 1 tá o valor máximo dele eu coloquei eu coloquei ele como 100 tá o valor mínimo 0 o vp dele eu coloquei como 101 tá bom o vp dele como 101 e basicamente é isso tá em cima dele eu coloquei o slider display tá então preciso colocar dessa forma o slider display aqui vai mostrar justamente o valor né do que você vai mostrar justamente o valor né do 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 slider então ele vai tá aqui ó slider display tá então no slider display pessoal a gente tem aqui o vp dele cadê o vp também é 101 tá eu vou explicar o porquê do 101 é aqui no caso ele aceita então um ícone de slider veja que se o ícone já carreguei aqui ó onde que tá esse ícone aqui onde eu mostrei para vocês ó no viu no viu aico resource nesse slider aqui ó tá então uma vez que você adiciona qualquer imagem qualquer ícone qualquer fonte é necessário com que você antes de carregar aqui no lado direito você compile todo o projeto então você vai aqui nesse martelinho compilar tudo e depois você carrega que se não não vai aparecer aqui do lado direito tá bom o valor máximo dele é sem também o valor mínimo é zero e eu quero a orientação do meu slider na horizontal eu tenho horizontal e tenho na opção vertical tá bom feito isso você vai ter então o slider display que vai poder rodar dentro desse dessa área que foi criada aqui tá bom e aqui para poder mostrar como vocês viram no começo do vídeo para poder mostrar o valor do pwm eu tô usando aqui o numeric display tá que também coloquei como vp101 tá eu mostrei esse numeric display na no tutorial 2 então quem tiver dúvida de como usar numeric display tá tá no tutorial número 2 tá bom então esse numeric display vai apresentar o valor em porcentagem do ciclo ativo agora olha o detalhe tanto o slider display como o slider input como o numeric display todos eles estão com o mesmo endereço vp tá porque porque eu quero que o valor que eu que eu que eu mude aqui né no no slider ele apareça também no numeric display então todos aqueles componentes que são visíveis né visíveis né de número você tem que colocar o mesmo vp para que aquele valor do slider então apareça no numeric display você colocar aqui como outro vp ele não vai aparecer tá bom tudo bem feito isso pessoal eu tenho aqui no library eu tenho aqui a fonte né do numeric display então eu queria aqui uma fonte também então eu fui eu vim aqui envio fonte users cria essa fonte aqui tá já mostrei para vocês também como é que cria compila depois carrega a fonte aqui beleza lembrando que neste caso aqui eu tenho 18 underline 13 por 26 então nesse campo aqui fonte with você tem que colocar 13 que é o primeiro número aqui é do da descrição do tamanho da fonte tá bom bom aqui eu tenho alinhamento que eu fiz o alinhamento da escrita aqui em na esquerda uma vez feito isso você pode compilar que tudo coloca né o pendrive aí o adaptador do cartão micro sd aqui eu coloquei aparece como drive e depois carrega esse cara aqui no cartão de memória feito isso você tira o cartão de memória e coloca lá no slot no próprio display tft você coloca no slot lá o cartão de memória o micro sd ele vai carregar todo o projeto para dentro do display beleza então isso é o projeto aqui do victor da unic view tá da parte do display tft vamos dar uma olhadinha agora aqui no firmware tá no arduino então tá aqui ó também já para quem já tá acompanhando né esse esses tutoriais da victor vision vocês vão perceber que esse software é muito parecido com o anterior tá muito você não tem dificuldade em entender isso então a primeira coisa a gente pega inclui a biblioteca né que já deixei para baixar para vocês aqui na descrição do outro vídeo para baixar essa unic view ad.h tá então inclui ela dentro do seu projeto do arduino depois você cria um objeto lcm tá com a serial essa serial tem que ser 115 200 você vai ajustar né lá no arduino para 115 200 e aí a gente cria o nosso componente ó então uma vez que eu tenho né o lcm né o meu objeto display tft eu vou usar lcm var que é uma variável para criar objetos e aí eu crio o meu slide aqui pode ser qualquer nome tá mas eu criei o nome slide para poder identificar que é justamente essa parte aqui ó do slide beleza então o que que vai na verdade identificar que é aquele componente é o vp então como eu coloquei aqui eu coloquei tanto este né do slider display slider input e o numeric display eu coloquei como 101 como tá mostrando aqui lá no meu arduino eu coloco 101 beleza para poder fazer a leitura porque você pode ter no seu projeto mais de um componente aqui no caso só fiz do slide você pode ter outros dois três slides pode ter algum um um componente de de relógio pode ter várias coisas então você pode estar criando né os seus componentes passando o vp que você colocou lá no no display tá lá no unic view então fiz isso 101 coloquei aqui agora é o caso do do arduino né pino de pwm então tô usando pino 6 dele tá coloquei e coloquei como pwm alt lá na rotina de setup pessoal olha o que que eu fiz aqui ó eu inicializo então o o meu componente né o meu componente lcm com 115 200 inicializo o meu arduino comunicação serial em 115 200 e configuro né aquele pino 6 como um output tá beleza uma vez feito isso como eu já criei aqui o meu componente slider né com vp 101 eu vou perguntar né eu vou ficar perguntando se tem alguma coisa a vela né se tem alguma coisa disponível se chegou pela serial algum dado do meu vp e aí pessoal veja bem é deixa eu mostrar pra vocês toda vez que a gente pegar e arrastar pra esquerda ou pra direita o meu slider ele vai mandar a cada aproximadamente 100 milissegundos ele vai mandar um pacote de dados e esse pacote de dados será então neste momento interpretado por essa por essa por essa função tá por esse método available tá e ele vai retornar esse valor então quando a gente fizer o teste aqui ele vai retornar verdadeiro ele vai retornar que tem algum valor assim pra ser lido é esse valor ele é lido aqui ó no get data tá vendo então vou pegar o slider que é o compor que a gente criou e vou usar o método get data ele vai ler aquele dado do meu do meu componente que vai tá lendo o valor né o velo do meu slider que no meu caso aqui ó é é o valor cadê cadê o valor aqui deixa eu ver o velo máximo velo type na verdade vai tá lendo o valor ó do numeric display o velo aqui ó esses dois décimo digitar início o valor inicial e isso aqui ó velo type tá vendo ó então aqui eu tenho que dois bytes então junto naquele pacote ele vai enviar esses dois bytes que justamente é o valor que tá que tá que o numeric display está sendo mostrado tá então é como ele esse numeric display ele tem o vp101 ele vai ser filtrado nesse momento aqui porque eu coloquei o slider como 101 ele vai ler aqueles dois bytes né esses dois bytes aqui ó esses dois bytes ele vai ler aqui no no get data e vai colocar esse valor no pwm velo e aí eu faço um app ó tá tô falando que o valor de c corresponde a 255 né o valor de zero corresponde a zero tá aí esse valor ele é novamente atribuído no pwm velo feito isso pessoal é tudo trivial para quem conhece arduino né a gente vai colocar aqui um analog write passando né no pino pwm alt que é o pino 6 passando o pwm velo beleza dá um tempo aí de 10 milissegundos e tudo isso se repete beleza então pessoal vocês estão vendo que é bastante simples aqui tanto a parte da do display tft como a parte do arduino é bastante simples e a gente tem então tudo isso funcionando em sincronismo tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tiverem dúvidas deixa aí embaixo do vídeo tá não deixe de se inscrever no meu canal compartilhar esse vídeo o canal com as suas seus amigos nas suas redes sociais e não esquece de habilitar o sino para que você possa receber aí os as notificações do youtube assim que a gente colocar um novo vídeo no ar tá e lembrando vocês que eu tenho um curso de avr tá na hotmart também tem na descrição do vídeo tem um link e eu também estou oferecendo cursos particulares né é personal de microcontrolador avr pic arduino stm 8 e stm 32 é só entrar em contato com o whatsapp que está aí embaixo na descrição do vídeo beleza pessoal um abraço a todos não deixa de dar um like nesse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo e aí 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 e aí